Esse dia vai ficar na história de vocês e desta família. Dia 4 de fevereiro nunca mais vai ser o mesmo, porque é um dia que os pais casaram seus filhos, é um dia que vocês celebraram seu casamento. Dia 6 de dezembro de 2017, eu conheci a mulher da minha vida, que mudou completamente a minha forma de ver a vida, os meus objetivos. O sentimento que mais me acompanha desde então é a gratidão, e hoje sou muito grato a tudo que me aconteceu. E até parece um pouco egoísta pedir alguma coisa, mas só tem uma coisa que eu peço hoje, que é conseguir ensinar a nossa filha, ser a sua semelhança. Muito obrigado, eu te amo muito. Meu amor, nosso dia chegou. Nesses cinco anos que se passaram, nós sonhamos muito com esse momento, com nossa vida juntos. Meu melhor amigo, meu porto seguro e meu incentivador. Obrigada por seu abraço apertado e por segurar a minha mão. de uma coisa que você pode ter certeza. Sempre vai poder contar com o meu amor. Você é a minha melhor escolha. Eu te amo, Fer. Eu amo a nossa família. Você é eu e a Cecília é pra sempre. E a minha melhor escolha. Nesta hora eu os declaro, marido e mulher, pode beijar a mãe. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. 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 Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Legenda Adriana Zanotto